A nossa missão é proteger os dragões, e nunca hurtar outro. Isso é o que significa ser um dragão. Vamos rodar! Divulgaram o trailer da segunda temporada de Dragons The Nine Realms. Pessoal, muita gente veio me mandar no Discord e nos comentários, falando que o novo trailer estava muito legal. Por isso eu resolvi assistir, e confesso que eu fiquei surpreso. Meio que a DreamWorks enlouqueceu e está apostando muito nessa série. Quem ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Mas basicamente, nessa nova temporada, nós vamos ter novos dragões. Inclusive, além das novas espécies que vão aparecer, é possível ver também a volta de algumas espécies da franquia original. Sendo assim, no vídeo de hoje eu vou analisar o trailer junto com vocês, e comentar um pouco sobre o futuro da série Os Nove Reinos. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, e agora sem mais enrolação, vamos começar. Bom, pessoal, o novo trailer já inicia com o Tom e o Thunder na cena, dizendo que a missão deles era proteger os dragões. Tá, até o momento, nada de especial. Eles continuam mostrando os cavaleiros, entre aspas, e alguns momentos da primeira temporada. É notável algumas vezes o mundo escondido, eles voando por lá, até que rapidamente aparece um novo dragão. Talvez uma criatura zumbi, ou sei lá. Enfim, dá pra ver que ele é da mesma espécie da pele de pena, que é esse dragãozinho verde aí. Porém, com um visual cinza, passando a ideia de que ele é do mal. Eu posso estar errado, mas talvez ele seja um dragão, que por um acaso vai atacar o Tom e seus amigos. Logo em seguida, é notável um pequeno dragão que vem correndo lá no fundo, e certamente ele também é novo, mas o que vem na sequência vai surpreender todos vocês. Aparece um chicote cortante, voando por uns dois segundos, e cara, isso é muito legal. Dá pra perceber que a DreamWorks tá começando a inserir os dragões da franquia original na série. Continuando, aparece um monte de cena bem rápido, e é mostrada uma aranha muito sinistra, que talvez seja um problema pra eles. Bom, pouco depois aparece uma criatura marinha, uma não, na verdade duas criaturas, ou seja, mais uma espécie nova. Na sequência, eles mostraram também o que me parece ser um tipo de Gronkel, ou talvez um parente distante dele. Tá, eu confesso que é um pouco diferente, mas a intenção foi boa. Há, inclusive, mais uma criatura nova aí que apareceu. Bom, o trailer começa a ficar mais emocionante a partir daí, e dá pra ver duas meninas presas na teia de aranha. Curioso, na minha opinião, mas continuando, aparece bem rapidamente vários dragões iguais àquele branco, que foi mostrado lá no começo, e na próxima cena, eles revelam nada mais nada menos do que um estridente gigante. E cara, vamos bater palma para a DreamWorks, ela simplesmente meteu um estridente no meio, no que me parece ser um local cheio de gelo, barra cristais, e olha, pelo tamanho, pode ser que esse dragão aí seja um asa de titã, mas a princípio, é apenas uma hipótese. Ele luta com o Thunder em uma disputa eletrizante, e a cena corta bem no meio, encerrando assim o trailer dessa nova temporada. Pessoal, basicamente foi isso, essa pequena demonstração revelou um pouco do que está prestes a ver. Agora eu vou dar a minha opinião, né, falar o que eu achei desse novo trailer. Olha, sinceramente, eu achei bem legal. Na verdade, eu fiquei surpreso, porque eles incluíram muito dragão novo, e ainda trouxeram de volta algumas espécies da franquia original. Isso abre portas para muita teoria, que inclusive eu vou comentar sobre isso depois. Mas, na minha visão, essa nova história tem tudo para ficar boa, e eles estão trabalhando nisso. Meio que a volta desses dragões, e a inclusão de outros, vai fortalecendo a série, igual Corrida Até o Limite, que abriu portas para um universo cheio de espécies. Dessa forma, a série The Nine Realms também vai começar a fazer isso, explorando os dragões da nova geração, criaturas que foram surgindo a partir das espécies que nós já conhecemos. Embora muita gente não tenha gostado, esse trailer da segunda temporada veio cheio de coisa interessante, e mais uma vez eu falo para vocês que a série vai ficar boa. Portanto, não vamos ter o Soluço, a Ilha de Berk, e todos aqueles personagens que nós conhecemos. Porém, não custa nada dar uma chance, né? Aliás, querendo ou não, a série Os Nove Reinos faz parte desse universo, tanto quanto Corrida Até o Limite, e as outras séries que já existem. Basicamente, é isso que eu acho sobre a nova temporada, e resumindo, eu gostei do que eles apresentaram, e vou gastar uma ficha em relação a isso. Até porque, como eu já falei, a série tem tudo para ficar boa, então não custa nada assistir, e entender um pouco a história. Como tudo evoluiu, e ainda mais agora, que eles introduziram as espécies da franquia original. Dando aquela nostalgia, por assim dizer, afinal, esses dragões icônicos retornaram, e certamente até o fim dessa série, vão aparecer muitos dragões do universo principal, e eu tô muito curioso para saber quais deles também podem aparecer nessa nova temporada. Enfim, antes de continuar, coloca aí nos comentários o que você achou desse trailer, e escreve também qual dragão novo aí você achou mais legal. O que me deixou um pouco ansioso assim, foi que não apareceu nenhum vilão. Lá no começo, nós vimos o estripador de falhas, que é esse dragão sinistro aí. Mas nesse caso, não apareceu nenhuma ameaça assim grande, a ponto de dar trabalho para o Tom. Será que aquele estridente vai ser o grande vilão? Não sei, talvez sim, eu pensei nisso agora. Mas, além de tudo, uma coisa interessante de se pensar, é que a DreamWorks está vindo com muita ideia aí pela frente. Desse modo que todo mundo quer saber é, se eles trouxeram de volta o chicorte cortante e o estridente, será que tem alguma chance do Banguela voltar? Olha, pessoal, eu arrisco dizer que sim. Mas, apenas em forma de flashback ou em alguma menção. A não ser que dê a louca na DreamWorks, e ela, de algum jeito, coloque ele na série, lá no final, talvez. Mas, lembrando vocês, que a série se passa mil anos depois de como treinar o seu dragão, então é muito tempo. Seria quase impossível do Banguela viver tudo isso. Mas, como nesse universo tudo é meio improvável, eu digo pra vocês que tem uma pequena chance, um grãozinho de areia dele retornar. Até porque, seria uma grande revelação ver ele assim, no futuro, e saber como o Banguela tá vivendo nessa nova geração. Uma prova disso é que, até o momento, eles não mostraram quem é o novo Rei dos Dragões. Pelo motivo de que ainda é o Banguela, e eles vão revelar isso apenas no final, é uma boa teoria. Mas, enfim, a série Dragons the Nine Realm está conquistando as pessoas a cada dia que passa, e espero que ela continue assim. Muita gente achou que ela tinha sido um tiro no escuro, mas, na verdade, foi uma grande jogada. Até porque, como eu falei, a série é também parte da franquia, e esconde muitos segredos que ainda vão vir à tona aí, ao longo das temporadas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi mais pra apresentar o trailer da nova temporada de Dragons the Nine Realms, e espero que tenham gostado. Se você gostou e quer mais vídeos assim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar junto o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. Confira também os outros vídeos, que eu fiz falando sobre a série Os Nove Reinos, e até o momento é isso. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela agora, e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por me assistir, e eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!